Salve galera, beleza? Rapaz, nós é louco demais, mano Nós acabou comprando uma Jog, galera Pra combinar aqui, ó Com a Saverona, né? Nossa Saverosca Olha lá Vai gostar de trem, velho, assim, lá longe, moço Ó a verdona E aí, Levi? Gostou da nossa Jog? Moço, bom arrumar e deixar naquele jeito Galera, é o seguinte, mano Essa Jog aqui Era de um senhorzinho Não, tudo não é compra daqui de perto, né? A Saverosca mesmo Saverinha quadrada Era de um homem Que, tipo, tá uns 100 metros daqui O nosso Golbolinha É de um homem do fundo aqui Da terceira casa E agora a Jog É de um homem que desce nessa Viela aqui, né? Nesse beco Na segunda casa Não, terceira casa Mano, e assim vai Ainda vai comprando As coisas velhas daqui Da quebrada Tudo, mano A Joguinha tem 12 anos Que o velhinho Tá com ela Ele ia pros forrós, né, Levi? Poxa, deu trabalho Conseguiu comprar Tentei quatro vezes E não conseguia Sério? Então você tava barulhando o velho Pra comprar? Há tempos Nossa, mano Eu nem sabia disso Então eu comprei a Joguinha dele Vamos ter que mandar fazer outra placa Dizem que tava no forró Aí os povos quebraram a placa dele Mano, pegaram a parte de baixo Nessas motoqueiras do grau aí, ó Já pegou a parte dele lá E fez a emenda Pra fazer o bagulho louco Então, mano A Jog funciona perfeitamente A bicha tá massa, moço Cadê? Abre aqui, Levi Cadê a chave dela? Ah, tá comigo Quem é que abre? Aqui, ó Abre aqui do lado Fantástico Mano, a Jog funciona tudo Tudo, tudo O pessoal não vai ligar, né? Ainda vai trocar a gasolina dela Porque a gasolina dela Tá osso, mano Tem até pouca, mano A gasolina dela tá velha, mano Porque isso aqui é um tempinho Que essa Jog tá parada Então a gasolina dela não tá Confiável E como é óleo dois tempos, né? Não sei se dá algum problema Então vamos tirar tudinho aqui Pra gente dar aquele grau E o que vocês acham, galera? Nós plota ela Ou nós pinta? Tem altos plotter top, né? E pintura também Não precisa trancar, não, Levi? Não, não precisa trancar, não Então a Joguinha aqui tá filézinha, mano A gente põe os pés aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá filé Não tá uma coisa acabada E só cagaram nessa pintura dela, né? Eu acho que pintou num rolinho Um verde estranho E... Que a carenagem aqui também não é original Olha aqui É uma carenagem vermelha Olha aí Ela é um vermelho, né? Essa carenagem Rapaz que ele bateu ela E trocou a carenagem Sabe por quê, galera? No documento ela é verde Ela tem documento, tem tudo E vamos... Arrumar ela, né? Deixar ela arrumadinha Não sei o que que nós faz Se nós coloca um som O que que você acha, Levi? O som ia ficar top, cara Ou se ficar muito bonitinha A galera implorar bastante, né? Pode fazer um sorteio Ou sei lá Pode ser Eu até podia ajudar um irmão Meu irmão fez pisada com a gente Eu tô bloqueado Ela tá bloqueado E denunciado no meu WhatsApp Que o cara fez uma pisada comigo Então não tem como eu ajudar ele Eu acho que não Comenta aí Ele merece essa jogui? Merece Olha, minha mãe fala Tá trabalhando direitinho Vem cá, mãe Vem cá Ô, Levi Oi Dani vai te dar mó Ele falou que vai botar a ação Vai ser da loja nossa Porque se for desfazer Eu vou ajudar você ficar com essa mó Nossa Vai chorar, mãe Vem cá, mãe E esse uniforme aí? Não, é Danilo Alves Não é meu filho Aê Olha aí Chora não Chora não Chora não Então aí, galera Colocamos a lona, mano Colocamos não Esse rapaz Colocou a lona na saveiro Deu trabalho, hein, mano Olha só Colocou o para-choque Que o Papo Soberano Mandou pra nós Você tá doido A saveirinha já tá ficando Naquele naipe Parece que tá totalmente pronta, né, velho? Tá pronta, não? Só a tampa Já doce a pachoque Vai ter mais coisa ainda Linda Ah, tá Então, mano Eu não posso pintar de roxa Essa joga Porque eu tenho a tinta da saveiro Senão eu ia pintar Mas aí Ela já fica fora de característica Então Tem que pintar ela de verde Vocês comentam aí Será que nós plota? Nós pinta? Tem alguém que faz esse trampo Pra nós aí? Nós tá divulgando a loja? Chama no projeto Falar igual o Toguro Chama no projeto aí, ó Pra quem mexe com pintura Mexe aí quieta Ajudando nós, mano Fortaleça esse projeto Chama Cola Não era de comer Não era de comer não, meu amigo Oi, lindo Isso aí tá trabalhando Ô, quero ser igual você Quando eu crescer, velho Faz isso, senão Você vai ficar gordo e feio Rapaz Olha o jeito que a magrelinha já tá Desmontou tudo, filho Tem que ser, né? Pra dar um grau Credo Olha aí, galera É, agora é a mança A obra, né? Vamos ter que lixar, mano É trampo pra caramba Aqui agora Olha aí Quando tirou Puxou uma vez Só vem tudo junto Ó, vem só Você puxou o banco Aí vem baú Vem lateral Sai tudo de uma vez? Tudo de uma vez, mano Agora ela tá aparecendo Sabe o quê? Quando pega esse cachorro Show show Que pouda E deixa só a cabeça Só tem cabeça Então, mano Você tá doido, filho Então vamos que vamos, né? Tem que ralar nela agora Tamo pegando todas as partes Pra ir lixando Pensa no trabalho Levi, tem quantas camadas, mano? Mano, eu consegui contar oito vermelhas Um por cima do outro, velho Um por cima do outro Você olha, tem oito Oito camadas É porque a câmera não mostra certinho nenhuma Mas camadas tudo Um por cima da outra, mano Mano, é muita massa Muita tinta Mano, tem uns três Dois milímetros aqui Só de massa, velho Olha só Mano, o trem tava Grossão Grossão mesmo Olha aqui, ó Dá pra ter uma ideia Tá louco, mano Aqui tirou um quilo de massa, velho Vamos vender a massa Vai valer mais do que a Jog Dá pra comprar outra frente Então vamos meter marcha nela É, agora já conseguimos remover várias camadas, hein? Nossa, tá dando bom, viu? É trabalhoso, mas vai ficar top Essa aqui já não precisou de muito esforço E já tá aqui na cor original dela Agora aqui já tá ficando pronta Pra receber a nova cor E aí, Levi Como é que é? O que vai fazer agora? Vamos buscar um brinquedinho Por aqui é algodão, mano Morreu? Vai pôr no nariz dela? Vai pôr o quilo Ela morreu? É, né? Vai ressuscitar de novo Ela viu mais top O que você vai fazer com esse trem? Pode falar? Pode Uma fibra Só não posso mostrar fazendo Então uma fibra Você vai usar algodão E essa cola pra fazer uma fibra Caraca, mano Terminar aquelas carcaças Que é os mais difíceis Vamos passar para o quadro, né, mano? Olha só Vai ter que dar o grau nessa esfiação inteira Vamos ter que mexer aqui também Cara, joguinha montada Você achava que tava fácil, viu? Mas não tava, não, mano A hora que vem desmontando aqui Tem trampo demais da conta pra fazer Tá louco, filho Pois é, família Então logo, logo Vou tá colocando as rodas de volta Aqui na Saveiro Muita gente achou bonitinha Caso Aro 15 Mas não vai ficar as 15, viu? Aqui vai ser Aro 18 mesmo As Orbital Que pra mim são As rodas Que, sei lá, mano Nunca enjoo E vamos tá pintando também A joguinha Então É o projeto de hoje Da semana Vai ser isso Vamos tá colocando a roda na Saba E mexendo na Jogue Me fala aí, galera Que que vocês acharam desse vídeo Que que vocês vão achar dessa Jogue E Dependendo Vou colocar um som nela Galera toda Gostar, curtir Depois nós faz uma rifa Se vocês quiserem me falar Danilo Gostamos demais Nós faz uma rifa de 10 reais, tá? Jogue com som Ou só a Jogue Nós faz Um sorteio Nós faz alguma coisa aí Mas Vamos montar aqui Ver se fica do agrado de vocês Espero que tenha gostado E valeu demais Até o próximo vídeo Fui E valeu demais